Meu nome é Rayane, tenho 24 anos, estou gestante de 8 meses e o meu filho vai se chamar Miguel. Eu comecei a fazer a quaresma no intuito de conhecer mais a história de Miguel e virar uma devolta dele, para levar meu filho para o mesmo caminho. A data do nascimento do meu filho, que é no dia 29 de setembro de 2021, foi uma data que a médica passa, como de costume, e eu não sabia que era a mesma data que se fazia uma festa em comemoração ao Arcanjo Miguel. Só fiquei sabendo ao assistir a quaresma, onde o padre falou que a quaresma começava no dia 15 de agosto, e finalizava no dia 29 de setembro, onde eles faziam uma grande festa em comemoração ao Arcanjo. Mudou tudo na minha vida, depois que eu comecei a assistir a quaresma. Na realidade, eu me empenho nisso. Eu tenho o meu horário de sentar, juntar a minha família todinha, todos entramos na quaresma, todos entramos em penitência e iremos cumprir os 40 dias em homenagem a esse Arcanjo e pelo meu filho também. Mudou tudo na minha família, todos entramos em penitência e iremos cumprir os 40 dias em homenagem a esse Arcanjo. E aí E aí E aí E aí E aí